Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e eu tô sempre colocando, puxando vídeo aqui. Então gente, já vou pedir pra vocês se inscrever aqui no meu canal, aperta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar ligado em todos os vídeos por aqui, que são muitos vídeos e muito conteúdo aqui no canal, a gente sempre tem. Então vou pedir também pra vocês assistirem os anúncios do meu canal, né? Os anúncios que passam. Pra vocês não pular o anúncio e assistir até o final, já vai me ajudar a assistir um, dois e já ajuda, tá gente? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom gente, hoje eu passei a manhã estudando, vendo algumas coisas, porque eu vi que vocês estão tendo muita dificuldade pra vender nessa crise, né? Então eu resolvi estudar, analisar um pouco as dificuldades de vocês e resolvi fazer um vídeo pra ajudar, né? Então assim, hoje eu vou fazer um vídeo... é... é mais baseado no... baseado, gente, na minha experiência, no que tá acontecendo aqui na minha loja porque vocês estão vendo, eu estou vendendo super bem e eu vou falar pra vocês o que eu tô fazendo pra vender tão bem, né? Eu espero que na loja de vocês vê certo, certo? Então gente, mesmo em tempos mais difíceis como estamos hoje vivendo, sempre vai ter gente comprando roupa. Certo o quê? Diminuiu? Sim, diminuiu. As pessoas estão tendendo a comprar mais comida, mais alimento e menos roupa. Mas ainda assim elas compram roupa. Gente, por que assim? Por essas pessoas, digo por mim, por estar mais em casa e não poder sair na rua, porque não tem comércio nenhum aberto, então as pessoas tendem a ficar mais em casa. E com isso, elas ficam mais entediadas, então elas vão pra onde? Pro celular. Então o que elas vão procurar? Vão estar no Instagram, elas vão estar no Facebook e elas vão estar no WhatsApp. Elas vão estar nessas três linhas e claro tem outras, mas essas são as mais fortes. Então o que você tem que fazer? Então gente, a gente tem que estar disponível pra essas pessoas, porque se elas, pra quem tem loja física, se elas não podem vir até a sua loja, você tem que ir até seu cliente, né? Então de que forma você vai? Como eu falei pelas redes sociais. Gente, esse é um tempo da gente quebrar barreiras. Nós lojistas, sacoleiras, sacoleiras também, que são acostumadas a vender porta a porta. Então a gente tem que quebrar essas barreiras e nos permitir até... Gente, esse é um tempo da gente quebrar barreiras. Nós lojistas, sacoleiras, sacoleiras também, que são acostumadas a vender porta a porta. Então a gente tem que quebrar essas barreiras e nos permitir até... Permitir a experimentar novas estratégias de venda. Se eu não estou acostumada com a internet, então eu vou me permitir a experimentar essa nova estratégia que tá sendo de venda. Sempre foi, mas agora está mais forte. Então assim, o comércio está gerando em torno das redes sociais, gente. Sim, as lojas que estão fechadas estão se mantendo, não como antes, mas estão se mantendo pelas redes sociais, vendendo online, tá? Então a gente tem que seguir também esse ritmo, mesmo se você nunca experimentou. Então você tem que se abrir e sim experimentar, né? Pra... Gente, pra quem não tem, o primeiro passo é você abrir um Instagram, abrir um Facebook. Acredito que todo mundo tem. Então se você tem o seu Instagram pessoal, já tem o seu Instagram pessoal, melhor ainda. Seu Facebook pessoal, melhor ainda. Eu comecei com o meu Instagram pessoal e o meu Facebook pessoal. Hoje é Facebook da loja e o Instagram da loja. Eu não tenho mais pessoal. Então assim, o primeiro passo é vocês começarem. Gente, as meninas sempre me perguntam, Mariana, por que eu não consigo vender pelo Instagram? Gente, o Instagram... Não é você acabou de abrir e você já vai começar a vender muito. Porque o meu Instagram eu comecei a vender agora. E olha que eu tenho há muito tempo ele. Então eu comecei a vender mesmo, assim, e nem tanto. Porque não funciona só o Instagram. Você tem que pegar todas as redes sociais. Eu vendo pelo WhatsApp. Eu vendo com o Facebook. Eu vou fazer depois um vídeo mostrando pra você. Depois desse eu vou fazer outro vídeo mostrando como vocês fazem pra vender nessas redes sociais. Mas por enquanto eu vou fazer um vídeo falando mais do que você tem que fazer pra vender nessa crise, né? Então o primeiro passo é esse. Redes sociais, gente. Vocês têm que ter redes sociais. E estar sempre movimentando as suas redes sociais. Tá um barulhão aqui passando de moto, né? Só porque eu vim gravar. Mas então, gente. É isso. Vocês têm que ter a rede social e movimentar essa rede social bastante pra poder... É... Você conseguir mais pessoas te seguindo. E aí, contudo, essas pessoas que estão chegando, elas vão vendo. E assim. E sem uma compra. É sempre assim, né? Assim, pela rede social. É bem difícil de todo mundo comprar. Mas eu ainda vou fazer um vídeo explicando mais sobre redes sociais pra vocês. Beleza, gente? Vocês têm que ter os contatos de vocês. É... Se você já fez seu Instagram agora, você tem que disponibilizar o seu contato. Depois de você postar várias fotos, você tem que disponibilizar seu contato. Pra que se uma pessoa quiser comprar, ela sabe onde te encontrar. Ela já vai pegar o teu número e já vai mandar mensagem pra você. E com isso você já vai poder enviar as fotos das peças que você tem. Aí, se ela gostar de alguma. Aí, agora que eu vou falar o primeiro passo que pode te ajudar a vender mais. Gente, é algo que eu tô fazendo muito aqui na loja e que tá funcionando muito. Porque as pessoas não estão saindo de casa, indo nas lojas. Então, o que é que você tem que fazer? Como eu falei, vocês têm que ir até elas. Então, se você já tem essa cartela de clientes, alguns clientes, você tem contato. Você já disponibilizou as fotos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Então, agora, se alguém quiser se falar, olha, gostei dessa peça. Mas e aí? Ela não vai ficar com a peça sem saber se dá, se vai ficar legal. Então, o que é que você pode fazer? Você pode disponibilizar o delivery da sua loja. Você tem que ter alguém pra poder levar essas peças de moto, de bicicleta, escocidade. De moto, de bicicleta, do jeito que for. Você tem que ter alguém que possa levar essas peças ou até você mesmo levar. Aqui na minha loja eu mesmo levo, ou o Lucas leva, a gente tem a moto. Então, a gente leva pra outra cidade, leva pra sítio, já leva aqui no povoado mesmo. Então, a gente já estamos, já tínhamos e agora ainda mais estamos implementando o delivery aqui na loja. Porque não tem como, as pessoas não podem vir. E você tem que aproveitar, porque o comércio está todo fechado. Então, quem vai vender é quem está ali disponível pro cliente. E sim, tem muita gente que quer comprar. Eu tiro isso pela minha loja que está vazia, né? Então, gente, depois de fazer o delivery... E assim, você pode fazer um delivery diferente. Porque você pode estar achando, ah, o delivery, se a pessoa quiser comprar, eu mando e recebo dinheiro. Mas você pode fazer diferente também. Porque assim você vai conseguir vender mais. Como? Então, você pode fazer o delivery para provar. Tipo, você vai levar a peça. Ah, eu gostei dessa, gostei daquela, essa. Olha, tem umas aqui que dá pra você. Ou então, qual tamanho você usa? Eu uso 38. O que você procura? Um short, um vestido. Então, o que você tiver disponível de short e vestido no tamanho 38, você separa numa sacola e envia pra essa pessoa provar em casa. Anota tudo direitinho, quantas peças foram. E leva pra pessoa. Daí você dá um tempo, um período. Olha, você consegue provar em quanto tempo? Pra mim, poder passar aí pra pegar. E com isso, a pessoa vai poder provar em casa a roupa. E, gente, é sério. Eu digo por aqui. Levou, é quase certeza. Só se não der mesmo. Mas é quase certeza que a pessoa fica. Porque em casa a gente se sente bem mais à vontade, né? Então, gente, vocês podem implementar isso também. Não só o delivery apenas pra venda, mas pra provar também, né? Porque provando você pode gerar a venda. E depois de vender, o que você pode fazer? Na volta, se a pessoa quiser, se ela já for comprar, aí o que você faz? Você pergunta se é cartão. Você tem que ter as suas formas de pagamento e também deixar claro, né? Você tem que ter aquele... Bem, antes de levar, gente, você já ter as regrinhas certas e passar pra essa pessoa. É bom você fazer aquela fotinha que já tem tudo escrito. Porque quando você for enviar a peça, você já manda pra ela. Olha, por exemplo, minhas formas de pagamento, de troca, pagamento só à vista e no cartão. No cartão tem um acréscimo de tanto. Então, vocês têm que deixar isso já explicado pra cliente, né? Assim, gente, vocês vão poder estar buscando novos clientes. Porque sim, vai aparecer várias pessoas que você nunca viu. Assim, que não é um cliente teu procurando determinada peça. E assim, você levando a peça, deixando ela provar. Se for você mesma, você pode aguardar ela provar a peça e já receber lá. Ou então, já levar a peça de volta pra casa. Então, eu acho que assim, você vai atrair mais cliente pra quando essa crise passar. Quando essa crise passar, você vai estar tendo seus clientes digitais, como o pessoal fala. Seus clientes que você pegou pela internet. Hoje você vende pela internet. Amanhã ele vem até a sua loja, quando estiver podendo vir. Porque se ele gostar da qualidade das suas roupas, do valor que você vende. Então, esse cliente, ele já vai ser um cliente fiel seu. Então, é uma maneira de você conseguir clientes novos pra sua loja. Uma estratégia que eu sempre uso é... Se você, esse cliente veio pelo seu Instagram. Ele tem o Instagram da loja. Mas, você vai levar a roupa lá pra ele provar. Você vai levar. Mas, antes de você levar a peça, você fala assim. Me passa o seu WhatsApp, que aí fica mais fácil pra gente se comunicar. Que aí também eu vou explicar em outro vídeo pra vocês melhor, tá? Então, vocês pegam o WhatsApp dessa pessoa e colocam no seu WhatsApp lá. O meu WhatsApp é praticamente da loja. Então, assim, é só cliente. Ou assim, mãe, essas pessoas mais próximas. Mas, é mais de cliente. Então, eu já sei que aquelas pessoas são minhas clientes que já me comprou. Ou então, que já teve interesse em alguma peça minha. Então, o que é que eu faço? Eu sempre que tenho foto, eu mando pra todas as minhas clientes. Todas as fotos. Ou então... Mais moto, né? Ou então, você pode, tipo assim. Por dia, você tira quatro peças de looks completo. Quatro looks completo. E aí, você manda pra todas as suas clientes do WhatsApp. Você manda lá. Uma ou outra vai querer ficar com alguma peça. Então, assim, você vai poder vender diariamente, né? Também. Você pega o WhatsApp dessa pessoa. Porque você já deixa na sua lista. Pra você poder enviar as fotos pra ela diretamente no Instagram, né? Assim, essas estratégias que eu tô falando aqui. Quando tudo passar. Você vai ver que você apenas implementou no seu negócio. Você apenas cresceu. Você apenas aprendeu novas formas de vender. Novas formas de trabalhar. Então, eu acredito que seja bem legal você estar colocando na loja de vocês. As últimas dicas que eu tenho que dar pra vocês é... Gente, promoção atrai muita cliente. Muita cliente nova. Atrai muita gente que querendo comprar. Principalmente na crise que estamos. Então, assim, uma promoção, um desconto que você puder dar. Olha, essa peça aqui tá com 10% de desconto aqui na loja. Essa peça aqui tá com 15%. Então, se você puder dar aquele descontinho que vai chamar muita atenção de clientes. Não, houve clientes que já compram. Então, eu acredito que também conta muito aquele descontinho, aquela promoção. Eu fiz promoção esvaziar a loja. Todo mundo pensa, ah, fez promoção. E acaba que não ganha nada. Eu ganhei em todas as peças. Então, com o dinheiro que eu fiz a promoção, eu já estou trazendo peças novas aqui pra loja. Peças que eu vou vender a preço normal. Então, assim, eu já tô fazendo um giro, né? Eu já esvaziei o que eu tinha e vou trazer peças novas. Dessas peças novas que eu trouxer, eu vou vender várias a preço normal. Então, o meu lucro já tá aí. Porque eu vendi várias peças a preço normal. O restinho que ficar, eu faço promoção. Ganho um pouco menos, mas ainda ganho e já compro novas, entendeu? Então, assim, o giro fica um pouco mais rápido. Então, pra mim, compensa e acredito que pra outras pessoas também. Mas, gente, certo que eu estou falando tudo isso, na minha loja tá dando certo, mas possa ser que na sua não dê. Só que a gente tem que estar aberta a novas experiências. Então, eu digo com sinceridade a vocês. Vai, busque coisas novas. Tente novas coisas. Porque se o que você tá fazendo não tá dando certo, então você tem que mudar pra ver se dá certo ou não. A gente tem que arriscar. Então, eu sou muito de arriscar, sou meia louca mesmo. Boto, vendo. E acho que é por isso que vende tanto aqui na loja. Porque eu gosto muito de coisa nova. Eu não gosto de ficar na mesmice, não. Tanto que quando fica a coleção aqui, a empacada já bota ela pra frente. Porque eu não gosto de ficar no passado. Eu gosto de estar sempre aqui no presente. Vou seguindo as coleções novas, trazendo coisa nova. Porque eu sei que as pessoas também gostam de coisas novas. Então, é isso. Eu acho que eu já falei demais aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vai no meu Instagram. Manda lá que eu falo com vocês, tá certo? Então, é isso, gente. Vamos pra frente, vamos vender. Tem muita gente mandando mensagem pra mim. Tô ajudando bastante pessoas que querem começar o seu negócio. Então... Gente, se vocês também estão com essa vontade. Tem gente que não quer nem esperar a crise passar e já quer começar a vender. Então, assim, se você tem essa vontade, se você tem força de vontade, eu só digo uma coisa pra vocês. Vai em frente que tudo você pode. Seus sonhos, quem manda é você. Se eles vão se realizar ou não. Então, tudo depende do seu esforço, da sua determinação. Gente, sonhar. Temos que sonhar. Mas temos que nos esforçar pra chegar lá, né? Nem só sonhar, a gente vai conseguir as coisas. A gente ficar só sonhando, não rola. Você tem que se movimentar. Vocês veem que aqui eu sou ligada no 300, né? Eu aqui tô vendendo na loja, já tô postando foto, respondendo, criando conteúdo pro canal. E é assim, uma bagunça total aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos os meus inscritos, que são mais inscritas, né? Mas tem homens aqui também. E vocês, se tiver uma aí, dá um alô aqui nos comentários, tá? Um beijo e até o próximo. E aí E aí Obrigado.